Música Sejam muito bem vindos aqui ao Joga Simples O meu nome é Lúcio Perfeito e hoje trago-vos o vídeo sobre o jogo de ontem à noite do Chaves frente ao Futebol Clube do Porto a contar para a Taça de Portugal Mas antes de falar do jogo, eu venho aqui também abrir um pouco do meu sentimento, eu quando faço os meus vídeos e as minhas análises, faço por gosto e depois quando noto aqui algum empecilho, alguma coisa que não me faz ter o gosto de fazer o vídeo análise, eu também vos digo. Este foi o primeiro e último jogo que eu faço uma análise de uma equipa teoricamente mais fraca frente a um dos grandes em Portugal. Isto porquê? Porque o vídeo certamente irá ficar mais pobre a nível de informação, porque eu analiso não só a equipa com bola, mas também sem bola, ou seja, os aspectos ofensivos e os aspectos defensivos, e o jogo de ontem à noite, eu escolhi fazer a análise ao grupo desportivo de Chaves e reparei que o Chaves foi uma equipa muito encolhida, uma equipa a fazer muito jogo sem bola e poucas vezes assustava a baliza do Futebol Clube do Porto. E a minha análise vai mais para a vertente defensiva do que ofensiva. Eu prefiro fazer uma análise a uma equipa em que consiga mostrar os seus posicionamentos em campo, mas também de uma forma de defensivamente e ofensivamente ser um vídeo rico a nível de informação. Por isso, foi o primeiro e último vídeo que faço uma análise a uma equipa dita pequena frente a um grande nestas circunstâncias. É lógico que o Chaves poderá defrontar, por exemplo, um Arouca, um Belenenses, um Passos de Ferreira, e aí certamente tenho matérias para avaliar a equipa que eu escolhi. No entanto, este jogo a nível ofensivo não foi um jogo muito rico por parte da equipa que escolhi, porque eu não quero só analisar o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, ou seja, quero analisar todas as equipas da Liga NOS e para a Taça de Portugal escolhi o Chaves para analisar. Ou seja, é um vídeo que vai ter mais pormenores defensivamente, ou seja, os comportamentos que o Chaves teve dentro do campo, do que ofensivamente pelos motivos que eu já referi no vídeo. Portanto, o Chaves de Jorge Simão começou o jogo com António Filipe na baliza, lateral direito Paulinho, lateral esquerdo Nelson Lenho, dupla de centrais com Freire e Ponck, é um médio defensivo adaptado à defesa central. Depois tinha dois pibôs defensivos Bataglia e Assis. Mas à frente desta linha de dois pibôs defensivos tínhamos Braga no corredor central, Fábio Martins na esquerda, na direita Perdigão e na frente o Willian era o jogador mais avançado da equipa do grupo desportivo da Chaves. E então, onde é que eu vi, o que é que o Chaves fez a nível de comportamentos e princípios do jogo, o que é que a equipa transmontana me transmitiu durante o jogo com o Futebol Clube do Porto. Era uma equipa que, sem bola, e vamos partir já de um Chaves sem bola, que teve muitos mais argumentos para eu fazer esta minha análise, Os Chaves sem bola era uma equipa que atuava num 4-4-2, ou seja, Perdigão de um lado e Fábio Martins desciam as linhas ficando numa linha igual com Assis e Bataglia. E depois, o que é que acontecia? Na frente haviam dois jogadores que basculavam no sentido da bola e faziam a pressão à primeira linha do Futebol Clube do Porto, que era certamente Braga e Willian, ou seja, o Chaves agrupava-se muito bem no seu meio campo sem bola, com dois jogadores na frente, Braga e Willian, e depois com uma linha de 4, e então o Chaves basculava sempre do lado esquerdo para o lado direito, consoante o posicionamento da bola. E então como é que o Chaves reagia? Não era só fazer a basculação e esperar que o Futebol Clube do Porto errasse um passo? Não! No corredor central via-se nitidamente que o portador da bola do Futebol Clube do Porto, do lado onde estivesse, havia sempre uma pressão individual ao portador da bola. Se de um lado tínhamos a pressão de Assis, do outro lado tínhamos a pressão de Bataglia, como vocês podem ver nesta imagem, em que Jota vai procurar movimentos interiores, cai na zona de Bataglia e depois o médio do Chaves faz uma pressão logo ao jogador portador da bola, em que neste lance era Jota que tinha a bola e depois com a pressão de Bataglia consegue fazer um passo mais recuado, através de Diogo Jota. Portanto, no corredor central havia este pressing ao portador da bola e depois nos corredores laterais tínhamos duas situações. Fábio Martins descia no seu corredor para auxílio a Nelson Lenha, descia as suas linhas e depois ajudava o lateral esquerdo a fechar o corredor e não dar soluções ao Futebol Clube do Porto. E do outro lado, muito bem, devido também à velocidade de Pardigão e ao encaixe físico, que é um jogador muito forte de Pardigão, também descia para dar o auxílio a Paulinho e também com o mesmo objetivo, não deixar que o Futebol Clube do Porto encontrasse soluções no corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, corredor direito do Desportivo de Chaves. Depois destes dois auxílios defensivos por parte dos extremos, havia depois uma fase em que o Futebol Clube do Porto tinha a bola na sua primeira linha e havia aqui uma pressão identificada do Chaves, em que quando o Maxi recebia a bola ou do outro lado o Teles, quando um dos dois recebesse a bola, o médio interior desse corredor fazia a pressão imediatamente aos laterais do Futebol Clube do Porto. Neste exemplo que vos posso mostrar nesta imagem, é nítido que quando o Maxi Pereira recebe a bola, o que é que acontece? Acontece que Fábio Martins faz logo uma pressão ao lateral do Futebol Clube do Porto. Portanto, estava bem identificado um 4-4-2 sem bola dentro do seu meio campo, porque os Chaves não pressionavam muito alto, dentro do seu meio campo havia a basculação e depois bola no corredor central. Os dois médios defensivos faziam a pressão dependendo sempre do lado da bola e depois os médios mais abertos, tanto o Perdigão como o do outro lado e o Fábio Martins, não só desciam nos corredores para ajudar no auxílio aos seus laterais, como também faziam a pressão aos laterais do Futebol Clube do Porto. Portanto, este foi o registro defensivo do grupo desportivo de Chaves e depois o Chaves com bola. Aqui há fatores que eu tive com a máxima de atenção, mas o Chaves foi sempre uma equipa que não tinha primeira fase de construção, ou seja, a bola nunca saía jogada através da primeira linha do Chaves, através dos seus centrais, por exemplo, ou do seu pivôo defensivo, tanto de Assis poderia descer como o Bataglia poderia descer, mas não era essa a ideia de Jorge Simão. Portanto, o Chaves, quando tinha a bola, pelo menos o guarda-redes, nos pontapés de baliza ou numa saída natural do seu guarda-redes, esticava muito o jogo, ou seja, o Chaves, quando tinha a bola, para tirar da pressão, fazia um, dois toques, mas depois esticava muito a bola e foi muito difícil identificar as rotinas ofensivas do Chaves. E notei também que não havia o deambular de posições, não havia grande mobilidade da equipa do Chaves a nível de posicionamento, nem depois de permuta de posicionamentos, não havia aquele jogador que seisse da posição e depois outro iria fazer a permuta desse posicionamento. Então, era um jogo muito esticado, muitas segundas bolas, o Willian na frente muito desgastado, a saltar através de bolas aéreas, e em confrontos muito diretos com o futebol do Porto. E então era nítido quando o Chaves tinha a bola, Braga descia um pouco as suas linhas, para quê? Para dar uma linha de passo no meio campo, ou para criar desequilíbrios, criando a sobriedade numérica, mas Braga também teve muito pouco jogo, porque o jogo não passava por Braga, e o Chaves resolvia esticar em demasia o seu jogo. O que é que eu vi na equipa do Chaves? Vi que tanto o Perdigão era o homem que dava a largura ao jogo do seu lado direito, era quando o Chaves tinha a bola, o Perdigão abria no seu corredor, para quê? Para aumentar e dar largura ao ataque do grupo disputivo de Chaves. Do outro lado, tínhamos Fábio Martins, que fazia exatamente a mesma coisa, ou seja, eram os dois jogadores que davam a largura ao jogo ofensivo do Chaves, e depois reparei que esses dois médios interiores, que sem bola deixem, com bola sobem e abrem, nunca procuravam movimentos interiores para as subidas dos seus laterais, nunca fizeram isso, eu não reparei nesse tipo de movimentação, nem Perdigão nem Fábio Martins vinham para o corredor central, para depois o corredor lateral ser explorado ou por Paulinho ou por Nelson Lenha. O que é que acontecia era o overlap, é o que é conhecido no futebol, o overlap, é quando o extremo, neste caso, ou o médio interior que dá a largura, está muito aberto no seu corredor, segura a bola e espera, e o lateral passa pelas costas, é o chamado overlap, passa pelas costas, para quê? Para dar uma linha de passe, e dar profundidade ao seu corredor. Portanto, isso foi uma rotina que não identifiquei, os médios interiores a procurarem o espaço mais interior, e então eram os dois médios que davam a largura e nunca saíam da sua posição, não havia uma mobilidade e uma gestão posicional da equipa do grupo desportivo de Chaves. Depois, vi sim, quando o Chaves esticava a bola em demasiado, o que acontecia? O Willian descia um pouco, no sentido de ganhar o jogo aéreo, o Willian, o ponto de lança do Chaves, descia, o Chaves esticava a bola, e o objetivo do Willian era ganhar a bola no jogo aéreo, para quê? Para que os extremos, ou os médios interiores, já vos expliquei essa função, fizessem diagonais de fora para dentro e aparecessem nas costas do Willian para criar os tais desequilíbrios. Isto também, o Futebol Clube Porto era uma equipa muito bem organizada, uma equipa que, tecnicamente, é superior à do grupo desportivo de Chaves, a nível individualmente, é superior ao grupo desportivo de Chaves, e esse engodo, quando o Willian descesse do corredor para ganhar a bola de cabeça e o perdigão entrar nas suas costas, não funcionou. Portanto, as rotinas ofensivas do Chaves foram fracas, também muito por culpa do Futebol Clube Porto, que é uma equipa superior à do grupo desportivo de Chaves, mas, defensivamente, o Chaves esteve muito bem organizado, foi uma equipa que sabia exatamente o que fazer dentro de campo, e, no final, conseguiu levar de vencida o Futebol Clube Porto através das grandes penalidades. Até porque, falando na cronologia do jogo, há um remate por parte de Assis, logo aos 2 minutos, em que a bola sobe e sai, e sai por cima da baliza. Depois, aos 10 minutos, há um cruzamento de Paulinho e o Willian cabeceia numa saída muito fraca do José Sá, e o Willian, ao cabecear, a bola passou ao lado. Ou seja, aos 45 minutos, já acabar a primeira parte, há um remate de Paulinho bem de longe, de uma forma despropositada, porque é porque tinha perdigão a dar largura no terreno, e que poderia ter feito o passo para o perdigão. Portanto, o Chaves na primeira parte foi inofensivo, e isso, a minha dificuldade em fazer análise ao Chaves. O Chaves depois vai para o intervalo, está a 0 a 0, inicia a segunda parte, igual à forma de como acabou a primeira parte, a procurar defender bem, e atacar melhor, mas o atacar melhor não acontecia. E então, o Chaves, com o avançar do tempo, houve ali um período na segunda parte, aos 59 minutos, foi aquela jogada individual do Braga, pelo corredor central, em que ele depois vem para dentro, tira um jogador de fogo do Porto, e vai rematar para uma defesa, à figura, que ele foi a bola, foi à figura, para uma boa defesa de José Sá. E a partir dos 59 minutos, eu notei que o Chaves avançou um pouco no terreno, à procura também de explorar mais o seu setor mais ofensivo, mas a coisa não resultou, porquê? Porque o Chaves, ao avançar mais no terreno, foi abrindo os espaços, nos três blocos. A linha avançada e a linha média, criava-se ali um buraco, e depois da linha média, à linha defensiva, também criava-se ali outro buraco, e o Futebol do Porto, depois, inteligentemente, foi aproveitando esses espaços dados, pela equipa do Chaves. Depois, aos 70 minutos, há um cruzamento, remate de Perdigão, após o lançamento de linha lateral de Paulinho, mais um lance para o dispositivo de Chaves, mas nunca criou aquele perigo iminente à baliza de José Sá. Sai Fábio Martins, aos 78, e entrou Eluni, ou seja, Perdigão foi para a direita, e Eluni foi para a esquerda, aqui foi uma troca por troca, para refrescar aquele corredor, e dar mais velocidade ao corredor esquerdo, apesar que Eluni não defende como Fábio Martins estava a fazer, a fechar muito bem o espaço, e aos 88 sai Perdigão e entra Patrão, ou seja, Patrão vai para o corredor central, onde estava Braga, e Braga passa para a direita. Não foi uma substituição feliz, não gostei do Patrão, daquilo que ele poderia oferecer à equipa, não ofereceu, é um jogador lento, é um jogador posicionalmente sempre fora da sua posição, e não tinha a agressividade que certamente Jorge Simão precisava para o corredor central. Os últimos minutos deste jogo, e porque vocês vêm, não há grandes lances da equipa dos Chaves, o Porto foi dominador, os últimos 5 minutos, 4 minutos de desconto, mais os 5 do tempo regulamentar, o Porto não marcou porque não calhou, vários remates à baliza, a bola batia no jogador dos Chaves, o guarda-redes fazia grandes defesas, mas este foi o intuito dos Chaves, que foi avançar no jogo, ganhar tempo, e efetuar o estilo, e a estratégia muito bem montada por Jorge Simão. Portanto, o jogo acaba com um empate a 0-0, depois vamos para o prolongamento, o jogo dos Chaves foi igual a si próprio, não houve grandes mudanças a nível de comportamentos e princípios de jogo, apenas quero fazer aqui uma ressalva, e através de uma imagem, o Chaves esteve sim muito bem organizado, mas quem esteve atento conseguiu ver alguma desorganização dos Chaves, que o futebol de Porto não soube aproveitar. E esta ressalva é que o Chaves jogava com 2 na frente, e uma linha de 4 médios, no sistema defensivo sem bola, e acontece uma prova muito disso, com uma imagem muito nítida, vocês veem que, Assis, ao fazer a pressão que eu falei em minutos anteriores, Assis ao fazer a pressão, vai sair do seu posicionamento, faz uma pressão mal efetuada, e depois vejam o espaço que o Chaves deu naquele meio campo, em que vai aparecer ali um jogador de foco do Porto, entre linhas, a procurar o espaço central, e nem o Porto soube, teve a inteligência para explorar estes erros individuais da equipa do Chaves, porque para mim não é um erro coletivo, é individual, Assis sai da sua posição, e deixa depois aquele espaço desguarnecido. O que acontece é que também há aqui um pouco coletivo, porque estamos a ver ali Braga, e Braga não vai fechar o espaço onde Assis saiu. Portanto, isto foi só uma ressalva, para vocês verem que o Chaves defendeu bem, mas não há equipas perfeitas, o jogo vai para penaltis, o Chaves foi mais feliz, por isso o Chaves arruma o Futebol do Porto, o Futebol do Porto está fora da taça de Portugal, no meu entendimento por incompetência total, porque o Porto é mais forte que o Chaves, mas neste jogo o Chaves foi mais forte que o Futebol do Porto. Da minha parte, Maltinha, muito obrigado, mais uma análise a uma equipa Chaves para a taça de Portugal, frente ao Futebol do Porto, e grande like neste vídeo se vocês gostarem, apoiem o canal, é muito importante o vosso like, e da minha parte, o meu muito obrigado. Amém.